Música 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 Chegamos então ao final aqui da nossa caminhada histórica cultural aqui na cidade de Itú Hoje muitos monarquistas saíram as ruas Música Vamos ouvir o hino da coroação de Dom Pedro Quem tiver a letra aí, ó, tá na sacolinha Vamos cantar juntos Música 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 O coração de Dom Pedro, né? Né, José? Né, José? O coração de Dom Pedro, né? 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 Aí, como eu disse, a igreja e o convento, mas também um dos conjuntos culturais mais importantes da cidade, porque aqui estava a Ordem Terceira do Carmo, as iniciativas religiosas da Ordem Terceira, da festa do Carmo, depois se transformou num colégio para a formação de lindos, culturais, frades, né? Então, também, um movimento religioso, cultural, educacional importante, né? Hoje, continua sendo um convento carmelita, continua a igreja aberta diariamente para as cerimônias, né? Se vocês quiserem, deve ser o último lugar a visitar, porque abre ali pela 5h30 da tarde, para a missa que é às 6h, então, geralmente, está perto desse horário. É uma igreja que guarda as imagens antigos para as profissões de Segura Santa, e tem um conjunto de pinturas e esculturas bastante significativas. Eu, encerrando, eu agradeço a atenção de vocês esse tempo todo, agradeço o convite do César, parabenizo pelo movimento, como eu já disse, eu não sou monarquista, eu sou republicano, mas eu acho importante que todos nós sejam empenhados por um Brasil melhor, por um Brasil do futuro, que seja democrático, que atenda todas as classes sociais, seja qual for o regime, né? Que venha em benefício da população toda. O que a gente quer é que o país cresça e tenha momentos mais felizes do que esses que nós estamos vivendo. Também queria dizer que, como eu disse, se alguém tiver interesse em adquirir alguma publicação, eu vou voltar para um lugar de origem, lá no Largo de São Francisco, para pegar o meu carro para ir embora. Se alguém tiver interesse, por favor, me fale, eu aguardo um pouquinho lá, senão eu também volto para casa. Bom feriado para vocês, conheçam a cidade, vizinhos... Então, para encerrar aqui, Não há um brasileiro em sã consciência que diga que a república deu certo. Com essas palavras, estamos encerrando a nossa primeira caminhada histórica e cultural de Itu. Agradeço a presença de todos os senhores, as senhoras, vocês que já são de Itu, o pessoal do Movimento Direita São Paulo aí, pela parceria dos eventos, das carreatas, que estão aqui conosco, aos amigos de Tinho, demais amigos aqui de Itu, Me perdoem se eu esqueci, o pessoal aí, o Hector, e aos amigos aqui que vieram, os monarquistas que vieram de fora, Taubaté, talvez eu me esqueça, Taubaté, Serquilho, Sorocaba, Piracicaba, São Paulo, quem mais? Cabreúva, Porto Feliz, mais alguém? Eu tinha uma outra fala aqui, mas eu acho que já deu, já falamos muito, falamos tudo o que tinha que falar. Essa foi a nossa caminhada, mostrar um pouquinho da história da cidade de Itu, para quem não conhecia, e reforçar para quem já conhecia, e mostrar que nós, monarquistas, eu aqui como líder do movimento Itu, Fidelíssima do Império, a partir de hoje, nós vamos estar aparecendo em várias outras oportunidades, em várias outras ocasiões. Próximo dia 24, nós vamos ter uma palestra fechada aqui em Itu, e no ano que vem, no primeiro semestre de 2019, a gente conseguiu uma agenda, com a Casa Imperial, o Príncipe Dom Bertrand, nós vamos fazer aqui em Itu, o primeiro encontro monárquico do interior, com a presença do Príncipe, e também nós vamos tentar convidar o Príncipe Luiz Felipe, outras pessoas aí, monarquistas aí, para fazer parte do nosso encontro. Quem quiser adquirir aí, alguns dos cultos, o Roberto, ele falou, a nossa... Preparamos também, alguns produtos, está limitado, né, então, quem tiver interesse, é para ajudar... É para ajudar aí nas despesas, algumas coisas aí, e sair daqui com uma lembrança da cidade. Obrigado, gente, obrigado. Valeu, Zé! Valeu, Zé! Valeu, Zé! Vem aí! Tentar juntar o pessoal aí, bater a foto... Tentar juntar o pessoal aí, bater a foto... Tentar juntar o pessoal aí, bater a foto...